Ficou bem bacana mesmo. É uma configuração que muita gente desacredita. Mas se o cara falar, bom, é impossível. Então eu falo, senta aí e vamos dar uma volta pra você ver. Se tiver o Instagram, tem até a página dele lá, meu. Tem tudo, passo a passo, tudo que eu fiz lá nele. Ah é? O que você fez nele? Conta aí pra gente. Ixi, fiz coisa, hein? Conta aí. Roda, suspensão, motor, estofamento, som, tudo. Praticamente do zero. Do zero? Do zero. Peguei o original. Pegou assim? Você mandou pintar? Não, a pintura eu peguei assim. Só retrabalhei com polimento. Mas parte de suspensão, roda, motor, estofamento, som, tudo. Estrutura do zero. O que você tá usando de suspensão aí? Suspensão eu tô usando rosca, padrão. Não é nem a eslinha, é padrão mesmo. É pneu 205, 35, 18, tala 7. Quando eu peguei até o Mino Roll, ele veio com umas 15. Eu coloquei umas talas 6, mas ela tinha muito estreita. Pra acelerar, não tinha muito estabilidade. Aí troquei pela tala 7. Aí montei o kit do outro. Marta Turbo, mostra esse cofre pra gente aí. Zero, olha lá aí. Que coisa maravilhosa, é? Olha o caracol aí. Rapaz, o Santana é lindo demais. Conta aí a configuração desse turbo aí pra gente. Aí é o seguinte, velho. Tá utilizando aí um padrãozinho diferente do que todo mundo monta, né? Todo mundo opta aí pela Fulltech. E gosta de manter o mais original possível. Então, ele já é MI 2.0. Então, eu montei o kit. É um coletor pulsativo já, turbina em cima, né? Que é difícil. Tem que fazer um retrabalho aqui das mangueiras, né? Da mangueira do ar-condicionado, que ela passa por baixo ali. A gente aumentou a mangueira, desviou ela. Fiação de motor de arranque, alternador. A gente desviou tudo pela lateral, pra ter o espaço pra manter a turbina em cima. 1.50. Ar gelando, funcionando perfeito. E meu carro turbo, carro tem ar. Não vou tirar o ar do carro só pra turbinar, né? Claro que não. Tem que manter a originalidade. Imagina o calor desse, sem andar sem ar. Então, não tem como. Aí mantivemos aí, né? O padrão todo original do motor. Parte de linha de combustível, uma bomba interna, linha de combustível original. E trabalho no módulo e nos bicos. Usa linha toda original, até o regulador de pressão original. Não usa dosador, não usa mangueira, nada. Só tá com o kit aí. O cara que preparou o módulo pra mim, pra usar pra andar até 1kg tranquilo. E quem foi que preparou? Cara, foi um rapaz lá de São Paulo. É um parceiro meu que tem uma oficina, ele faz uns trampos por fora. Aí ele fez o trampo pra mim. Retrabalho de bico, retrabalho de módulo. Mantém toda a linha original, mangueiramento, sensores, atuador de marcha lenta. Quando liga o ar, ele corrige, meu. Aí tá, essa configuração tá pra andar com 1kg. Mas eu ando com 08 pra evitar quebra, né? Já passou no Dina pra... Não. Ainda não? Não, porque assim, o intuito de eu montar esse carro não é nem pra acelerar, cara. Só lazer. É mais lazer, eu gosto do barulho, entendeu? Sim, é lindo. Deu uma pegadinha melhor. E assim, nessa configuração, ele ficou muito bom, principalmente em baixa. Rotação pra você andar no dia a dia, meu, você passa numa barra de segunda, terceira. Parece o carro original, entendeu? Sim. Ficou bem bacana mesmo. É uma configuração que muita gente desacredita. Mas aí o cara fala, bom, é impossível. Então eu falo, senta aí e vamos dar uma volta pra você ver. Meu, o carro é liso demais pra andar, velho. Quem quiser ver mais detalhes, qual que é o Instagram dele? O Instagram dele é santana__habits, habits com dois B. Pode procurar lá, tem bastante coisa dele, desde que eu peguei o original, todo passo a passo que a gente estiver montando. Legal. Pode procurar lá, tem um conteúdo dele legal lá. É isso aí, parabéns pelo carro. Valeu. Tá maravilhoso. Tá jóia. Os próximos passos com ele. Cara, o próximo passo é montar o escapamento. Certo. Porque tá na saída só, eu gosto do barulho. Tá diretão. É, só na saída mesmo, diretão. Aí eu montei, tô curtindo assim, tal. É legal que você fecha os vídeos e liga o ar, você anda de boa. Sim. Mas chama muita atenção, entendeu? O pessoal separa no farol, quem conhece já, opa. Mas aí eu vou, o próximo passo é montar o escape. Mas eu vou segurar um meizinho, dois ainda pra curtir o barulho. Sim. Aí depois eu vou finalizar o escape, vou fazer com lã, bem silenciozinho também, pra ficar originalzinho. Acabou. Aí, projeto finalizado. É isso aí, parabéns, viu? Muito lindo. Top. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.